Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa às 11 horas da manhã em Recife da cerimônia de abertura do tráfego da Via Mangue. A nova avenida vai contar com ciclovia calçada e uma via exclusiva para ônibus que vai beneficiar 145 mil passageiros que usam transporte público na cidade. E o Ministério do Trabalho divulga hoje o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 2015. Os dados serão apresentados pelo ministro Miguel Rosseto. E para celebrar o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, a Secretaria de Direitos Humanos promove um diálogo para discutir as ações de enfrentamento à discriminação religiosa. O evento vai servir também para divulgar o Disque 100. Esse número é usado para denunciar casos de intolerância religiosa, racismo, xenofobia e outros tipos de discriminação. Leandro Alarcon, Direto do Planalto.